Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sonoro não tem voz, né, no caso. Tipo, não é o volume da música mesmo. Sei lá. Vamos subir aqui. Entra em contato com a Torrens. Aí os cara foi embora mesmo, filho. Quis nem saber. Não dá pra mexer aqui, tá quebrado. Pra cá não tem nada. Aqui também não. Tô só observando aquela barrinha ali de... De sangue ali, já tá na metade, velho. O que eu fiz pra tomar dama? A gente desce aqui então, agora. Cade de olho aqui, vai ver se não tem nada. Desligamos o gerador também. Não, beleza. Aqui não tem nada, a porta ali abriu. Salvar o jogo aqui. Algumas informações. Tá, pelo menos ligou a energia aqui. Eu acho que aquela porta do outro lado da escada deve ter abrido. Deixa só dar um rolê pra lá de novo. Keep out. Não caia fora. Fica muito silêncio assim, só escutando os passos do... Do personagem, fica meio zica, velho. Será que a... Essa porta abriu? Tô trancada, cara. Maçarico, a iron, necessário. Preciso do maçarico pra abrir isso aqui. Então fica como? Tá zoeiro então, porque não tem nada aqui não. Pra cá ainda não fui, fui. Não. Maçarico a gente precisa. Então vamos atrás do maçarico aqui. Também preciso do maçarico, cara. Aí você deixa o pai bolado. Não tem nada aqui. Vamos voltar lá de novo. Que é pra trás não vai ter, né? Porque a energia foi ligada daqui. Usando a lógica. Tem que tá por aqui. Talvez deixe passar alguma coisa naquela sala lá. Vou voltar lá de novo. Deixa eu ver meu mapa. Tá. Tá de boa. Não tem nada. Se for ter um maçarico vai ter que ter naquela sala, velho. Naquela sala ali da frente. Porque não vai ter mais lugar. Aquela porta abre. Não. Vamos ver certinho aqui. Ah não. Isso aqui é um flare. Tem que olhar com cuidado aqui. Porque os itens ficam brilhando, velho. Bom, aqui não vai estar. Vamos usar uma zoeira depois se a gente acha. Vamos usar uma caixa de ferramenta aqui. Aqui não está. Sinto muito, cara. Mano, vai ter maçarico aqui tão cedo. Sinto lhe informar. Uma chave de fena tamanho 35 ali, mas... Não tem maçarico. Salvar de novo. Zou, eu lamento, mas eu vou precisar de você que vem na próxima semana. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Aí também é um problema. Bom, não tem nada sobre maçarico aqui, né? Então vai ser aquele corte básico até achar a porra do maçarico. Pega o sinalizador de abacota aqui, mas não tem maçarico. Então é aquele corte básico. Ó, tinha uma passagem zoeira aqui, ó. Que eu não tinha visto, ó. Da ventilação. Eu tenho um problema. O que eu tenho que fazer aqui? Abriu a portinha. Já tá dando merda ali já, hein? O pai tá chegando, hein? O pai já chegou zoeiro aqui, ó. Bom, portas não abrem. Caralho, tá um... Uns flare da porra aqui, velho. Taca fora isso aqui. É. Isso é agora que você foi ver que tá se desentregando? Desentregando, eu falei. Ah, beleza. Digição tá boa. Temos aqui, não temos nada. Opa. Nossa. A procura do maçarico, parte 2. Vou entrar aqui na zoeira. Pelo que eu vi, a munição do game é bem escassa. Até agora eu também não achei nenhuma arma. Dá uma mais stealth aqui na zoeira pra usar. Oi, caralho. O maluco saiu correndo ali já, ó. Vou atrás dele, pra ficar como? Ainda tá aqui, irmão. Onde você vai? Onde você vai? Sumiu já. Tem uns corpos aqui já. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem. Primeiramente, vamos explorar a sala aqui primeiro, né? Não vamos entrando nos lugares, não. Nossa, velho. Tem uns 70 corpos aqui. Não tô gostando dessa zoeira aqui, não. Não pula, não faz nada. É, não sei se é corpo, né? Mas tá embalado. Opa. Achei um áudio aqui. Atravessa a porta principal. Beleza, cara. A gente precisa atravessar a porta principal. Bom, não tem mais nada pra cá. Então vamos entrar naquela salinha ali, que vai ser a única opção. O cara tira mais que nem short aqui. Fica legal, né? Já era. Tá enxergando nada. Provavelmente vocês também não. Tá aqui os flare fora, né? É isso aí. Opa. Mais um pra ligar aqui a força. Abriu o bang ali. Mas primeiro... Vamos explorar. Vamos explorar. Jogando esse jogo eu me lembro do Doom 3, cara. Aquilo era jogo, hein? Doom 3 era foda. Tem o meio de essas portas entrem abertas. Você não tá ligado. Maçarico também... Opa, tem um maluco ali, velho. Maluco morto ali, ó. Os caras fizeram uma zoeira com o cara ali. Bom, inacessível esse local aqui. Vamos ver que tem de bom pra cá. Se me desse um maçarico, eu ia agradecer muito, viu? Mas não. Tem que complicar a situação. Meu mapa. Tudo trancado. Nesse ponto de interrogação ali. Provavelmente as portas que eu tenho que abrir. É isso. Ferramenta multiuso. Bom, as portas que eu tenho que abrir. Legenda. Ponto de corte. Terminal. Ponto de interesse. Acesso à escada. Sistema de programação. Aramos, cara. Não dá dica. Não dá nada. Isso sim. Aí sim. Agora é de jogo complicado, cara. Aqui você fica três dias procurando as coisas. Pelo menos eu creio que não vai ser uma merda. Igual o Colonial Marines. Que é o antecessor desse aqui, né? Pelo amor de Deus. O jogo era uma bosta. Tinha gráfico de Playstation 2. Tava um lag da porra. E era uma bosta. Tipo. Aí como é que fica? O que é isso? Não sei. Caramba, velho. Tô perdido. Na moral. É só falar que eu vou cortar que eu acho. Bom, pra cá acho que não é. Não tem item pra pegar. Preciso daquele maçarico maldito. Bom, beleza. Aqui não é. Eu vou voltar. Quando eu achar uma zoeira pra gente ir. A gente vai. Vamos lá. Caralho, velho. Já cheguei voltando aqui. Já tomei um suco da porra com essas luzes aqui. Vai dar merda. Alguma coisa vai dar merda. Caiu um bagulho lá de cima. O que é isso? Ah, não. Aqui é o áudio que eu tinha ouvido. ó. Ó, tamo caçando maçarica ainda, né? Porque tá como aqui. Bom, se... se... destruiu ali é porque tinha que voltar mesmo. Então a gente... Provavelmente tá no caminho certo. Se a perda abriu agora, né? Abriu. Tem aqui Esconder Ih, deu merda, hein Segure pra esconder, deu merda Ah, vou salvar até o jogo Primeiramente, aquela explorada de leve Nossa, eu quero um maçarico, eu não quero registro de áudio Esse cara é foda, velho Você abre uma sala pensando que já vai pegar o item, não, não tem registro de áudio Tive que lidar com aquele bêbado idiota de novo Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção Acho que ele pensa que é seguro aqui e quer se trancar Ele que se dane, já temos problemas demais pra ficar cuidando de bêbados Mesmo assim, joguei ele na sala de evidências Deixa o desgraçado dormir um pouco Será que o maluco tava morto lá? Ele falou que tinha um pé de cabra Bom, aqui também não tem nada, só tem um registro de áudio Então vamos sair louco Vamos ir lá pra baixo, pra ver se não tem merda Vamos esconder aqui pra ver como é que fica Já foi aqui dentro? Não Diferente essa sala Eita Então sangue básico O sangue ali tá zoeiro, velho O malai não Mais uma ferramenta multi-uso necessária Opa, ali ó Olha o cidadão ali já Já vai dar merda ali, hein Bom, tem que comer por aqui Mas primeiramente Opa, tem um, ele tá com Tá com um martelo ali na mão Vamos ter que atravessar por aqui Nossa, sangue escorrendo aqui não tá muito bom não, hein Vamos dar uma olhadinha aqui pra não ter problema E aí, velho Como é que tá a situação? Olha a ferramenta multi-uso aqui, ó Então, cartão ID O cara tá mais bêbado que o Batman Entendeu? A minha reclamação é a seguinte Os filhos da puta me trancaram aqui Desgraçados Isso tá errado, cara Eu vim pedir ajuda pra eles Aí, essa coisa tá funcionando? Os filhos da puta me trancaram aqui Merda Eu só vim pedir ajuda Eles colocaram travas nas portas Sabe, tipo, o pai Eu só tava tentando abrir Travas nas portas Cara, tu me chate Tô apertado o bêbado, velho Esse cara, ó Fizeram uma zoeira com o cara Certo? Você deve saber Vamos ver o que tem por aqui E daí? Se eu ver por um pouco Dane-se, eles Sensor Mais o registro de áudio Os filhos federais não contaram pra gente Eles só... O que? Ah, tem que terminar o do bêbado Quero ouvir não Quero falar Inclamação Eu já disse isso, sério? Sério É Mais bêbado Tô morrendo de medo, cara Tô gostando da música não, hein Eu tô... A merda acontecendo aqui já, ó Quer ver? Cuid cine Eita Se mexa Certo Certo Agora Vire-se Vamos Eu sou o Ripley De onde você veio, Ripley? De fora da estação De uma nave Não tem naves aqui Agora tem Bem Isso é bom Porque as coisas não tão boas por aqui Algo acabou de explodir Sacudiu tudo por aqui Eu vi Mas moça Esse é o menor dos nossos problemas Sério? Sim Tem alguma coisa nessa estação Algo que você não vai acreditar Tipo o quê? Um assassino Entendeu? Sério Certo Qual o seu nome? Axel Eu estava descendo com dois colegas Com traje espacial Nos separamos na explosão Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar Não quis dizer por quê O que eu ganho por isso? Um lugar na nave Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores Preciso entrar em contato com a minha nave Esse é seu dia de sorte Vamos docinho A Sixon Comunicações fica na Torque Sisteg É meio longe Mas podemos chegar a um transporte pela área de frete Mas tenha cuidado Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá Então ele vai me ajudar Então Vamos Não quero ficar aqui muito tempo Peraí Abra a porta aqui então Arrombar Bora filha Bora que chegamos nas unhas Eu tinha que manter distância Não dá pra arriscar Já tem negócio ali Nossa Eu tô vendo um ponto Ah, eu peguei Não, não Ei, não se mexa Certo, certo Não queremos confusão Quem é você? Eu sou o John Esse é o Ringo São apenas uns babacas Não temos tempo pra isso Vamos, Jana Queremos chegar nas comunicações Vocês podem nos ajudar? Não precisamos de ajuda Não diga nada pra eles Olha, consegui consertar o elevador Jana, vamos, certo? Me... me desculpe Boa sorte O que foi aquilo? Por que você foi tão agressivo? Todo mundo tá fugindo com medo Sem chamar atenção É mais seguro assim Ah cara, se for ficar parando aí É melhor ir na frente Espera, deixa eu chamar o elevador Oh, ele não sabe onde ele vai Ele vai chamar o elevador Se ele volta pra trás Permita-me O lugar é antigo Precisa de um toque especial Dá um becudo aí Bem, o que você tá esperando? Aperta o botão Trabalhando e relaxando Ó, agora mesmo, caralho O meiazinho tá zoeiro Eu não vi, mas tá aqui Matando a gente Um por um O que tá dizendo? Um psicopata? Uma pessoa? Não Outra coisa Um monstro O cara fica parando na frente Meio mal arrombado Agora ele parou ali Não é mais não Segura ele bem E morro Vixe, os caras Eita, o cara tá armado ali Encrenca, vamos ter que dar a volta por eles Me segue Vai, fera Entra aí Amigos, eu já encontrei esses caras antes Eles não gostam de estranhos Nem mesmo de caras como eu Que surpresa Eu não tô mentindo, querido Quer ir lá e dizer oi O funeral é seu Essas armas são de mentira Alguém devia fazer alguma coisa Estão fazendo Chama-se sobreviver Todos estão se acusando Um medo Ele enlouquece as pessoas Eu percebi Você tá morando aqui? O que eu posso dizer Meu mordomo tá de férias Pegue o que precisar Vai saber quando você terá outra chance Isso aumenta mais a voz Do personagem principal Seus lixos Save point Oh, lanterninha Mas cuidado pra onde você aponta isso Não queremos ser pegos Vamos Segure para carregar a lanterna Oh Desligar, vai que dá merda Usa a lanterna Para encontrar a entrada da ventilação Que tal procurar? Não vamos chegar a lugar nenhum Até encontrar a ventilação É, isso que eu tô fazendo agora, né? Se eu esperar, né? Baterias são fáceis Ixi Não são fáceis de achar, né? Usa a lanterna Com sabedoria Vamos lá então Desligando Bom, tem que saber usar a lanterna aqui então, cara Sobrevivência pura agora Aqui, achei Ele vem chutando todas as latinhas lá É um arrombado, né? Não sei o que era por aqui Viu? Tá tranquilo Vamos Vamos Provavelmente esse cara vai morrer Uma hora Só aqueles que querem continuar vivos, amor Torrens é o nome da sua nave, né? Fraco.com Sim, eu ouvi Pode deixar Tenho que encontrar os outros Tá acontecendo alguma coisa Tem sempre alguma coisa acontecendo Vamos A gente não quer deixar ele irritado Segue Deixa eu salvar aqui, cara Pera aí Bom, galera Vou parar por aqui a gameplay, tá? Não sei se eu vou continuar depois Eu tô gostando do jogo até agora Tá legalzinho Talvez eu continuo Talvez não Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Dê um like Se inscreve no canal E até a próxima Falou Um abraço Valeu